Mais um vídeo da minha criação E vamos lá pro vídeo Valeu Ali a gente tem As pombas Caso se eu conseguisse pegar uma eu ia mostrar pra vocês Elas fazem ninho aqui na Estrebaria Daí aqui a gente tem essas galinhas Aqui tem um galo índio gigante Só que não cresceu Estou casando suas galinhas Esse é um galo índio gigante Esse é o puro Aqui a gente tem alguns pintinhos Ali tem nossa galinha Não sei que rasca lá Ali a gente tá o pato Lá o marreco Que tá bem lá no canto Vem lá e tá se escondendo Ele tá bem lá Tá gente Fique ligado Eu acho que agora vai ver Vocês vão ver Ele tá bem lá Sai daí galinha Se vocês conhecem o marreco Coloquem aqui 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 embaixo do vídeo Escrevem assim Eu conheço Hashtag eu conheço Se vocês conhecem Olha só pelo barulho Olha lá ele lá Tá com essa laranja Aqui olha o tamanho dessa laranja Eu sou criança Tá gente Vocês estão falando Que eu não sou criança Olha aqui Ai Eu sou criança Muito criança Ele não voa Olha lá Peraí Eu vou pausar o vídeo aqui Tchau